Agora nós vamos entrar para esse momento de indicação, né? O Last Call indica e nós temos alguns livros aqui e o meu assessor, Miguel... Uhul! Uau! Miguel, muito boa noite. Boa noite, galera. Miguel tá nadando aqui, né? Com cinema, fã do Miguel Nagler. O que o Miguel Nagler... Ele foi na sua casa, né? Foi. E aí ele já é. Da minha casa, né? Ele é top. Ele é top demais. Aqui, o que você trouxe para mim aqui? Deixa eu ver. Segura aqui para mim, por favor. Gente, olha aqui. Esse livro que a gente quer indicar para vocês, da Inês Borges, Educação para Integridade. Isso aqui é muito interessante porque se a gente conseguir fazer com que a igreja, os jovens, eles consumam esse material, com certeza nós vamos começar a ver um resultado na nossa cosmovisão, a gente mudando a nossa visão sobre educação. E esse livro, a Inês é um monstro aqui, né? Do Brasil. Deixa eu dar uma palhinha nesse livro aqui. Educação para Integridade, EPI, é a tradução do que é educação por princípios para escola pública. Então, se você ler esse livro aqui, você vai poder entender como princípios de ensino clássico podem ser colocados em uma educação pública, sem falar versículo e Deus, mas com a integridade e com o valor da excelência. Esse livro é fundamental para quem quer entender um pouquinho como você pode fazer educação cristã num ambiente não cristão. Muito bom. Outro aqui, amigo, Vocação do Daryl Milley. Esse é pela editora da Jocum. E é fantástico. Eu vou te falar que esse livro mudou minha vida. Eu não sei se o Igor foi lá em Moçambique. Eu tive uma crise no campo missionário. Morava numa aldeia, o Igor foi lá me visitar. E eu pensei, gente, como é que nós vamos mudar esse entorno aqui? Uma miséria, a mentalidade nossa de cristãos. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer o livro do Daryl Milley e eu comecei a perceber o que ele falava ali sobre a desdicotomização. E a gente sempre pensava, vou lá só falar do evangelho, mas não do ponto de vista de como a Rosalind falou, mas pensando assim, o que importa é salvar a alma. Mas a pessoa fica ali no meio daquela situação ali de queda mesmo, assim, social, economia, tudo. E ele, esse autor, ele é fantástico, ele te ensina a você alinhar a sua vocação com a sua missão de ser sal e luz na terra. E é o mais interessante, porque ele ensina, aí ele vem ensinando, ele vem desdicotomizando. E o livro é o livro, assim, que eu vou te falar, que mudou a minha vida. Então, eu super indico. E o outro livro, para você que está aqui na área aqui do Igor, do JB, do Pastor Paulo, Educação por Princípios, do Paul, como se chama? Paul Gelli. Paul Gelli. Esse livro, o pessoal da SCF falou, Breno, é um livro que a gente realmente precisa para conscientizar, principalmente a liderança. Porque o dia que os pastores, como a gente tem o caso do Pastor Paulo, o próprio Pastor, o Paulo Mazone, o Paulo Oliveira, o JB, todos esses que já tem uma visão, uma cosmovisão adequada, os outros pastores que começam a entender isso, vamos começar a dizer, eu preciso colocar uma escola confessional cristã na minha cidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, esses livros, eles orientam e eles trazem, abre o nosso horizonte, né Igor? Abre o nosso horizonte. Agora tem banda... Vamos cantar? Miguel, Miguel. 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 Miguel.